Então pessoal, vamos aqui, eu vou mostrar o workflow de como que é levado o Substance para a Unity. É uma pergunta que já me fizeram há algum tempo atrás e eu estou gravando o vídeo agora, porque o pessoal fala que pinta no Substance e joga na Unity e as texturas não batem, tá? Vamos começar aqui, eu fiz esse cubozinho aqui e dei um bevel nele e abri a malha, deixei tudo certinho já e já importei aqui no Substance para poder agilizar o nosso tutorial. Eu vou começar a aplicar alguns materiais nele, tipo esse de brass aqui, né, que é um metal. Vou colocar essa madeira e também vou colocar um plástico, porque assim a gente tem diversos tipos de material. Esse plástico está muito reflexivo, vou colocar um aqui mais tranquilo, tá? Um plásticozinho assim, mais opaco. Então eu coloquei vários materiais diferentes para que a gente possa ver a comparação dentro da Unity, para ver se vai bater, se o metal vai estar com cara de metal e assim consecutivamente. E como que a gente exporta aqui? Apertando Ctrl Shift E ele abre a nossa aba de export, export, certo? E então a gente vai usar esse preset mesmo aqui, de metallic. Se estiver usando o Specular também não faz diferença, que a conversão vai ser a mesma, então não tem diferença, eu prefiro usar metallic, porque eu gosto mais do PBR de metallic do que Specular. Porque, não sei, é costume mesmo, sendo que no final o resultado é o mesmo, mas aí é bem cada um. Eu vou exportar como targa, porque eu quero ter acesso ao canal de alfa, no PNG a gente não tem acesso ao canal de alfa, para poder mostrar um negocinho para vocês que é um lance que a Unity faz de diferente dos outros softwares. É só a gente selecionar aqui, Standard Metallic, já configurado padrão de substâncias e clicar em Export. Já exportou, né? E aqui a gente já tem as nossas texturas. Vou trazer aqui na minha Unity. E como que eu separo aqui na Unity? Eu sempre recomendo que vocês criem uma pasta de meshes, que é onde vai vir a nossa mesh, uma pasta de texturas, onde vamos importar as texturas, e uma pasta de materiais, Materials. E vamos começar a importar. Aqui são as nossas texturas. Eu vou abrir a parte de texturas e arrastar aqui dentro, desse jeito mesmo, sem mudar nada. E também eu vou pegar aqui o meu FBX e importar dentro do... Opa! Dentro da minha meshes. Aqui eu pego o FBX, certo? E dentro do Materiais, eu vou dar um clique com o direito aqui dentro. Eu vou criar um novo. E Material. Material. Eu coloco aqui Cube, ou teste, tanto faz. Por que eu tenho que criar algum material? Porque quando eu importo aqui o nosso cubo, ele traz o material, mas ele não deixa eu alterar esse material. Então eu tenho que criar um material novo e jogar no cubo. Agora eu tenho acesso a fazer as alterações, certo? E como que eu faço agora para colocar as texturas? Basicamente aqui, no fim, você vai ver aqui, Albedo e Transparency. No nome da nossa textura. Opa! Dei dois cliques e ela abriu. Mas tem aqui o nome dela. Albedo e Transparency. Aqui no caso, a gente não vai ter Transparency, né? Porque eu não fiz Transparency. Mas se tiver um vidro, alguma coisa que seja transparente, vai ter um canal de Alpha a mais aqui, que ele vai controlar essa Transparency para a gente, beleza? Mas não é o caso aqui. É só para vocês verem que Albedo e Transparency, eu clico aqui, jogo no Albedo, clico, arrasto no quadradinho do Albedo. Esse aqui é o nosso Smoothness and Metallic Smoothness. Clico, arrasto lá no Metallic. E o nosso Normal Map, clico e arrasto no Normal Map. Simples, né? Ah, mas deu um defeitinho aqui, uns problemas de quadradinho, mas a gente tem que falar para a Unity que, ei, cara, isso aqui é um Normal Map, é só colocar um Fix Now. Aqui a gente tem já certinho, igualzinho, o Preview que a gente tem no Substance. O mesmo Preview, certo? De metal, de madeira e do nosso plástico. O que muda é a iluminação, porque a iluminação que está aqui na Unity é diferente da que a gente tem aqui. Essa aqui é só aquela imagenzinha, deixa eu pegar aqui na beira da praia, sei lá. Então, se a gente colocar essa imagem ali dentro da Unity, vai ficar a mesma coisa igualzinho, sem mudar absolutamente nada. E o que eu queria mostrar para vocês, que a gente faz de diferente, antes de mostrar isso, eu queria mostrar aqui que no Albedo, a gente tem a cor, essa cor vai ficar sempre no branco, porque quando a gente altera a cor dela, é como se a gente jogasse um filtro, arrastando para o vermelho, é como se eu fosse um filtro de vermelho tudo por cima. É o mesmo no preto ou qualquer outra cor aqui da nossa rodela, da nossa roleta. Então, é sempre no branco que ele vai eliminar todos os filtros, tá? E esse Smoothness é o que controla o nosso brilho, se ele vai ter brilho ou não. Mas como a gente tem a textura controlando isso, é sempre deixar em 1, para ele não alterar em absolutamente nada. O que eu queria mostrar é aqui, ó. Deixa a gente dar um double kick aqui, vai abrir o nosso Photoshop. Essa aqui é a nossa textura de Metallic, que determina o que é metal ou não. Se vocês não sabem muito sobre isso, eu recomendo que vejam o vídeo de o que é PBR, tá? No card aí em cima, eu vou deixar em algum lugar, porque quem quer trabalhar com o jogo, essa parte de PBR, de textura, é excelente saber todo esse processo. Eu falo o vídeo bem detalhadinho, como que funciona cada mapa, tá? Então, aqui é o Metallic. E se a gente vir aqui em Channels, a gente vai ter um Alpha. Esse Alpha é o nosso Smoothness. E o que é o nosso Smoothness? Nada mais é do que o nosso Roughness invertido. Como assim invertido, Brito? Deixa eu voltar aqui na nossa substância. Se eu vir aqui no canal de Rognes, opa, Rognes, você vai ver que ele está mais escuro que aqui, ó. Certo? E a mesma coisa, ó. Está mais escuro que aqui, ó. E se a gente vir aqui e apertar Ctrl I, ó, já está a mesma coisa, sacou? Então, o Smoothness nada mais é do que o nosso Rognes invertido. Então, se ele estiver sendo exportado dessa maneira aqui, você sabe que é só inverter que seus problemas vão ser resolvidos. E outra coisa que eu queria mostrar é sobre o emissivo. A gente pode exportar alguma coisa, um emissivo, tipo um sabre de luz ou qualquer coisa. É só clicar aqui em Emission e importar a nossa textura. Como que a gente exporta a textura de emissivo? Deixa eu voltar aqui na Substance. Se eu tiver aqui um emissivo, eu vou adicionar aqui um canal de emissivo rapidinho. Emissivo. Coloca esse emissivo aqui. Color vermelha. Pronto. Aqui a gente tem um vermelho emissivo. Sei lá, se for um sabre de luz, alguma coisa muito quente. E como que a gente exporta isso para que gere luz lá? A gente vai vir aqui no Ctrl Shift E. Já está setado, eu acho que já vem por padrão o emissivo. Mas caso você não tenha o emissivo, você vem aqui em Configuration e procura o preset que a gente está usando. Que no caso é o Unit 5 Standard Metallic. Vamos supor que não tenha. Não tem. A gente vai criar um novo RGB junto, porque tem um RGB separado, RGB Alpha e RGB Alpha separado e o preto e branco. Mas o emissivo é um mapa que tem um RGB, porque ele tem as cores. Pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser verde. Então a gente clica aqui, adiciona um RGB. Eu vou copiar essa nomenclatura e colar aqui. E só vou mudar o final para emissivo. Porque aí eu vou saber que é um emissivo. Só que eu tenho que linkar o mapa agora. Como você pode ver, se eu parar o mapa aqui, esse aqui vai ser o nosso normal OpenGL. Que é do nosso normal. No Metallic Smoothness, aqui vai ser o Metallic. E aqui vai ser o Glossiness, né? Que é o nosso Smoothness. E o Albedo e transparente. Então vamos lá aqui, só procurar o emissivo e linkar aqui. Só clicar, arrastar nesse quadradinho. Colocar aqui, RGB Channels. Que é para linkar no RGB, como eu disse, é um mapa que a gente tem cor. E só exportar novamente. Exportei, Open Folder. Já tem aqui o emissivo. Vou voltar aqui para Unity. Vou jogar aqui o emissivo. E só clicar e arrastar aqui em Color. Só que, como a gente está com os outros materiais, né? Só colocar um None. None. Aqui, já vamos ter aqui o nosso emissivo, igual tem lá, né? Só o normal map aqui do... Da nossa madeira que está lá. Que está mostrando aqui, porque... É só tirar também. Só clicar aqui na bolinha. E clicar em None. Que ele já desaparece e a gente tem o emissivo. Então, é muito mais simples do que parece. É só usar o preset padrão de Substance. Que vai funcionar tudo certo. É só importar dessa madeira. Separa certinho, mexe os materiais e texturas. Que não tem erro. Mas qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Faz tempo que eu estou prometendo para a galera. E qualquer outra sugestão de vídeo, alguma coisa. Pode mandar aqui nos comentários também. Ou entra no nosso canal Discord. O Instagram está tudo aí, galera. Nossas redes sociais. E não esquece de dar aquele like e compartilhar. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.